É, roubo, né? Em plena luz do dia, dá uma olhada. Ó os dois, pilantra, né? Vamos colocar assim que ainda tô sendo agradável. A mulher em defesa andando ali, né? Ó lá, sem perceber. Ó o que ele está, joga a moto em cima, gente. Olha, ó que absurdo. Ó lá, ele leva o celular. Olha, é um absurdo, né? Não é? Isso aí foi no Rio de Janeiro. Tá, é uma terra de ninguém, né? A gente vê essa situação, é uma terra de ninguém, né? As pessoas sofrem o tempo todo com a falta de segurança. Vamos ver, janeiro tá aí, janeiro vai mudar tudo, né? Estão na expectativa, janeiro é a troca. Troca desse governo corrupto, foi preso um, dois, já, o Rio de Janeiro já pelo menos há 11 anos, todos os governadores envolvidos com desvio de verbo. Imagina como é que tá o Rio de Janeiro, sofrendo. Agora o povo tem que acertar melhor o dedo, né? O povo tem que afinar o dedo lá pra não votar. Afina o dedo, vê quem você tá votando, né? Esse bando de safado envolvido com desvio de dinheiro, dá nisso, ó. Insegurança total.